Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Gêmeos, previsão para março de 2017. Não deixe que o seu desempenho no trabalho diminua apenas porque atualmente não há nada de importante a acontecer na empresa ou porque lhe falta motivação dos colegas de trabalho. Você não tem que ser o melhor que todos, mas definitivamente não fique atrás. Os empregadores muitas vezes procuram o mais elos fracos do coletivo. Gêmeos deve realmente aceitar esse conselho em março. Mantenha suas ideias para si mesmo. Haverá uma altura melhor para se aplicar. Se quiser frequentar uma aula de dança, não espere nem mais um minuto. Registre-se agora. Não interessa se não tem um parceiro. Irá conhecer alguém. Mude a sua dieta. Tente comer mais vegetais e menos sal. Vai se sentir melhor. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui.